Fala pessoal, aqui é o André do canal Tudo em 3D e o vídeo de hoje a ideia é a gente mostrar um fluxo de trabalho entre o Solid Edge entrando com a parte de projeto e o NXCAM entrando com a parte de manufatura, o CAN Express que a gente fala. Então a ideia é a gente ser o mais prático possível, decorrer de uma demonstração entre essa integração do Solid Edge com o NXCAM e ao longo desse vídeo tentar demonstrar algumas dicas, algumas coisas agregantes que a gente pode ter que podemos aproveitar esse conteúdo também para colocar dentro do vídeo, tá bom? Então a gente vai tentar ser o mais prático possível e tentar trazer para vocês esse conteúdo que a gente acredita que vocês vão gostar, tá bom? Bom, eu vou, só para ter um pouco mais de área de trabalho aqui, eu vou desligar minha webcam para deixar toda a área aqui, eu tenho o Solid Edge, vou mandar abrir e na abertura, já queria fazer um comentário legal, é justamente a possibilidade que o Solid Edge tem de abrir inúmeras extensões de outros cards, tá? Isso é bem bacana, permite uma flexibilidade legal da gente poder importar geometrias de outros cards, de outros sites que você possa ter de referência, poder também trazer dados de outros fornecedores, né? Que fornecedor que trabalha com outro software, tá? Então no caso aqui é um conjunto de Solidworks, eu vou utilizar o filtro aqui para montagem do Solidworks, vou mandar abrir, na abertura ele me pergunta que tipo de arquivo, né? Que eu vou estar utilizando, é o arquivo do tipo Assembly do Solid Edge, né? Para fazer a mesma referência que vem usado do Solidworks. Bom, trouxe aqui para a gente para a tela, bacana, né? Então é um produto com a simulação de um moldezinho, né? Bacana. Eu vou salvar esse cara aqui, na mesma pasta, tá bom? A pasta mesmo aqui. E aí nesse ponto só queria fazer um comentário, é como se o projetista tivesse criado o projeto no Solid Edge, nativamente, tá? São componentes individuais aqui, né? Mas a ideia, eu importei para mostrar, para ser mais rápido, né? Mostrar essa parte da importação de outros Cards, mas esse dado, ele poderia ter sido originário do próprio Solid Edge, né? Poderíamos ter modelado direto no próprio Solid Edge, tá bom? Bom, eu já vou partir para o NX agora. Vou criar um novo arquivo vazio no NX. Esse arquivo que eu estou criando é do tipo de montagem, tá? Eu posso também criar um arquivo normal, um model aqui. A única diferença quando eu crio um arquivo de montagem é que ele inicia o template já com o comando adicionar componentes, tá? Mas eu poderia criar um arquivo vazio, vim aqui em Assembles, adicionar componentes também seria o mesmo resultado. Então eu vim aqui em Open, já estou dentro da pasta que eu salvei os arquivos do Solid Edge, só vou mudar o filtro de arquivo aqui para Solid Edge Files, tá aqui já. Vou selecionar a montagem, poderia selecionar individual cada componente, né? Mas eu vou selecionar a montagem para mostrar para vocês. Beleza, ok. Pergunta se eu quero fixar esse componente, vou fixar. Pronto, eu tenho. Se a gente olhar na árvore de montagem, olha só que legal, ele traz toda a estrutura que tinha do Solid Edge, ele também traz para cá, então ele faz essa integração bem bacana aí, trazendo toda a ramificação que tem um dos meus conjuntos lá. Bom, para não delongar muito o vídeo, para a gente usar como exemplo, eu vou pegar uma das peças, vamos esconder essa, essa, vamos concentrar nessa aqui de baixo, e vamos agora partir para o módulo de manufatura. Então eu vou entrar no módulo de manufatura, pegar o template de manufatura, só que eu não tenho nada, né, criado nesse arquivo de usinagem, então eu vou criar do zero, tá? Então é legal que a gente pode também fazer uma passada rápida aqui no módulo, tá? Então eu tenho aqui alguns grupos, né, o grupo dos programas, o grupo das ferramentas e o grupo da geometria e dos métodos. Então vamos vir aqui primeiro na geometria. Primeira coisa que eu quero definir é o meu zero peça, então eu vou dar um duplo clique aqui no MCS, MCS seria Machine, Coordinate System, né, para eu definir o eixo máquina minha aqui, o zero máquina. Então vou tombar esse Z para cima aqui e vou jogar ele nesse ponto, olha só que legal como que é dinâmico, né, levar esse cara aqui para esse ponto aqui, tá? Uma outra coisa, antes disso eu queria mostrar uma outra coisa que eu faço normalmente para esse tipo de trabalho é a gente vir em Assembly e utilizar essa função aqui, o Wave Geometry Link. O que ela faz? Ela vai fazer uma cópia da geometria 3D para a gente, tá? Associativo com o componente. Para que eu quero fazer essa cópia, tá? Eu vou fazer aqui, eu vou dar um ok, selecionei aquele componente, vou dar um ok. Se eu vier na minha árvore de montagem, eu posso até desligar o componente que ele continua mostrando porque na minha árvore vai mostrar que ele criou essa geometria, né, esse link de bola que ele chama. Por que eu gostaria de fazer isso? Porque se eu quiser fazer algum trabalho, por exemplo, de agregar algum sobre metal, fazer algum detalhezinho que só serve para a manufatura ou, por exemplo, esconder um furo no processo, que eu quero numa outra etapa, eu posso ter essa autonomia nessa geometria, desculpa, sem precisar de eu ficar alterando o modelo do CAD, tá? O original lá, tá? Então, para isso, eu faço esse Wave Geometry Link, que ele tem mais ou menos a mesma função do Solid Edge, que é o Part Copy, tá? do Solid Edge. Bom, feito isso, eu vou voltar lá para a nossa parte de manufatura, eu vou voltar aqui na MCS de novo. Então, eu estava no ponto de definir o eixo, né, então, vou dar um tombo aqui e eu vou levar esse cara aqui para a quina da peça aqui, ó. Esse cara aqui para a quina da peça. Vou usar ela aqui, vamos inverter ele aqui. Pronto, né? Então, ele está na quina da peça aqui, você viu que é bem dinâmico para a gente poder estar manipulando esse eixo, ok? Bom, defini o eixo, vou definir agora nessa workpiece, dou um duplo clique, vou falar quem é a minha peça de trabalho, então, essa é a peça que eu vou fazer a usinagem. O meu blank, né, então, eu vou querer a partir de um bloco padrão, vou dar um sobre metal nele aqui para cima, vamos colocar uns 25 milímetros, tá bom? Ok, maravilha. Então, eu já tenho o sobre metal e a peça de trabalho e o eixo de coordenada. Vou agora para a Machine Tool View, onde eu crio as ferramentas, vou inserir aqui uma ferramenta. Eu crio na hora aqui, ó, dinamicamente eu consigo definir os parâmetros da ferramenta, então, comprimento de corte, comprimento total, ó, vou colocar 120 milímetros, comprimento total, vou colocar o comprimento de corte 80 e o tamanho dela vou colocar 55. Então, nós temos a primeira ferramenta aqui, poderia colocar um holder aqui também, eu poderia, né, deixar um pouco mais elaborado aqui a minha ferramenta. No caso, eu vou buscar aqui da biblioteca já um holderzinho, então, vamos ver aqui, ó, nós temos aqui, né, vou dar um preview aqui só para a gente ver, eu tenho aqui alguns tipos de... Vamos pegar um qualquer, vamos pegar esse aqui, ó, só de exemplo mesmo. Criei a ferramenta, ah, já veio com 82 aqui, o tamanho do holder, né, e a ferramenta é 55, beleza. Vou dar um OK, só renomear ela aqui para a fresa de 50, para eu me orientar melhor. Vou pegar, criar uma outra ferramentinha, pegar uma de 30 mesmo, vou colocar só ela assim, normal, vamos renomear para a fresa de 30. OK. Só para ficar igual, eu vou... Eu vou só remover esse holder aqui, tá? Só para não ficar diferente as duas, tá? Beleza. Tem as duas aqui criadas, já na minha biblioteca, vou aqui para a parte de programação, agora, vou inserir uma operação. Vou pegar uma operação que é 20 mil aqui, fresa de 50, a festa de trabalho, método de usinagem. OK. Feito isso aqui, eu já selecionei, eu posso pedir para calcular. Eu estou vendo aqui que ele está em uma passada muito pequena, eu vou fazer uma alteraçãozinha justamente na passada, tá? Deixa eu só terminar de calcular. Em vez de... A passada está muito pequena, vou vir aqui e definir que a passada vai ser de 5,5 milímetros, tá? Então, eu vou recalcular aqui. OK. Então, eu tenho a primeira operação, eu posso vir e mandar verificar ela, como é que ela está. Então, se eu der um toquinho para frente, ele me mostra a peça com sobre metal. Eu posso dar um play aqui, ó. Posso diminuir a velocidade, ver como está a simulação. Posso ir aumentando ela, ó. Até terminar a simulação dessa. Vamos dizer que eu fiz de inúmeros, né, inúmeros ajustes nessa operação para ficar, né, do jeito que eu gostaria, a estratégia. Eu posso pegar e copiar essa estratégia e colar ela aqui dentro, só modificando aquilo que eu quero. Então, olha só que legal. Eu vou pegar na parte principal, é a mesma operação de desbaste, em vez de eu ter que passar por todo o menu. Eu vou trocar a ferramenta para a ferramenta de 30. Então, é a mesma operação, só colocando a ferramenta de 30. E para eu garantir que a ferramenta de 30 não vai ficar, né, voando no vazio aqui, que é justamente repetir exatamente o caminho daquela outra, eu vou pedir para ele utilizar o 3D, a sobra do 3D da operação anterior. Olha que legal. Então, eu posso vir aqui só mudar isso. Aí ele vai, literalmente, usar o que eu teve de sobre metal da anterior. E para, a gente também não ficar muito grosseira aqui, eu vou colocar um passo aqui de 2 em 2 milímetros, tá? Vamos calcular. Vamos pedir para ele calcular. Vamos calcular. Beleza? Vamos dar uma olhadinha só como que ela está. Então, eu posso vir e verify aqui dentro do comando mesmo. 3D. Vou dar só um toquinho para frente para a gente ver, ó, que ela vai trabalhar com o sobre metal que sobrou da primeira operação. Tá vendo que legal? Então, vamos ver se ela vai, como que ela vai se comportar. Aqui, eu vou diminuir um pouco a velocidade e vamos dar um play, ó. Então, ela não vai nas regiões que está já desbastada. Ela vai só nas regiões que ainda tem material. Então, é bem bacana aquela operação lá de ela ir somente no 3D que ainda falta, tá? Então, eu vou avançar um pouco só para até um pouco mais. Beleza? Então, tá bom. Eu poderia estar repetindo inúmeras operações aqui, mas o objetivo não é isso. O objetivo é mostrar a integração, certo? Então, beleza. Vou salvar dentro dessa pastinha mesmo. Vou colocar aqui a usinagem. Ok? Perfeito. Nós temos agora a usinagem pronta feita a partir da peça do Solid Edge. Ok? Então, vamos voltar para o nosso Solid Edge. Bom, então aqui estamos com o Solid Edge de novo, né? Utilizando a montagem aqui como principal. Bom, o que eu ia comentar agora? Imaginamos que vamos ter algumas alterações no nosso produto aí, tá? Uma coisa legal no Solid Edge é que eu posso fazer essas modificações utilizando o Synchronous, né? Para quem não conhece o que é o Synchronous, eu tenho mais vídeo aqui no canal falando um pouquinho sobre Synchronous. Acho bem interessante de vocês assistirem ou ver se eu consigo colocar nos cards aqui esses vídeos que ajudam bastante a entender melhor como funciona essa parte do Synchronous, tá? Mas aqui, para efeito do vídeo, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer algumas alterações aqui. Se você perceber, o Solid Edge está selecionando os componentes, tá? Mas se eu quiser fazer uma alteração e direta na montagem, em vez de ter que abrir a peça, né? Olha só que legal, o Solid Edge tem um método de seleção, se eu apertar o Ctrl mais barra de espaço, ele alterna entre eles, ó. Então, seleção por face, Ctrl barra de espaço, seleção por componente. Então, quando eu estou com seleção por face ativa, eu posso selecionar uma face e fazer uma modificação diretamente na face sem precisar de ativar o modelo individual, tá? E olha só que interessante quando eu estou trabalhando com a seleção com face dentro da montagem. Então, imagina que eu quero fazer uma alteração de altura dessa região aqui. Só que ela também afetaria o meu produto e afetaria também a parte de cima aqui. Então, olha só que bacana. Se eu estou no ambiente de montagem, eu vou selecionar essa face aqui, vou dar uma barra de espaço, ele alterna entre o método de seleção, acrescentar ou diminuir faces, só acrescentar, só diminuir. Então, eu vou colocar aqui para adicionar mais faces, vou selecionar a face de baixo desse produto, a face interna e a face da parte de cima do molde. E agora, eu vou clicar na setinha e olha só que legal, eu faço a alteração em todos ao mesmo tempo. Olha lá que legal. Não sei se tanto, né André? Olha lá que bacana. Então, o Synchronous permite a gente fazer alterações, olha só que legal, alterações em mais de uma peça ao mesmo tempo, selecionando as faces dessas peças, né? Então, eu vou aumentar aqui 5 milímetros na altura. Então, eu fiz a alteração em quantos componentes ao mesmo tempo? Nos três componentes ao mesmo tempo, né? Bem bacana essa característica, tá? Bom, para não ter que ficar selecionando todo mundo toda hora, eu vou pegar só a peça de baixo e vou continuar fazendo algumas alterações aqui para não ter. Então, vamos pegar essa lateral aqui, 12, vamos colocar aqui uns 20 milímetros de raio, vou aumentar o raio também. Ok? Beleza, já fizemos algumas alterações, né? Vou fazer mais uma pequena alteração. Vamos imaginar, agora eu vou ativar essa peça, vamos imaginar que eu quero fazer, por exemplo, um recortezinho aqui nessa face. Vamos fazer uns raios aqui. Eu poderia dimensionar tudo, mas no caso é só para fazer de exemplo, né? E vou fazer para baixo aqui, 4,5, para baixo. só para a gente ter um detalhezinho diferente, só para a gente ver uma modificação lá, tá? Vou fazer um raiozinho aqui, vou pegar por aqui, raio de 3, vou colocar raio de 2 e raio de 2 aqui. Beleza, então nós temos literalmente algumas alterações feitas no nosso modelo, tá? Vou salvar essas alterações, lembrando que eu estou no Solid Edge, tá? E agora, vamos alternar para o NX, lembrando que eu tenho toda a minha usinagem pronta aqui, vou vir no ambiente de montagem, vou ativar o componente que é respectivo dele, botão direito do mouse em cima dele, vou em propriedades, e eu tenho dentro desse cara aqui uma aba chamada interoperabilidade, tá? Que é o quê? A integração. E eu posso ter um botãozinho aqui dentro, ó, chamado de Update From File. Eu vou clicar nesse botão, olha lá que legal, só de eu clicar, ele atualizou a minha geometria do NX, baseado na integração com o Solid Edge. E olha só que bacana, vou navegar aqui para a parte de usinagem, eu tenho aqui as operações já criadas, botão direito do mouse em cima dela, só vou dar para o comando regerar. E olha só que legal, não precisei fazer mais nada, eu simplesmente mandei regerar o caminho de ferramenta, baseado na alteração que a minha, a meu produto teve, né? Então, dessa forma, imagina a economia de tempo que o programador tem de não ter que reprogramar, criar novas programações quando o produto sofre alteração, tá? Então, eu vou só dar um verify aqui para a gente ver como é que ficou. mas já deu para perceber aí que essa integração permite a gente reaproveitar toda essa situação que a gente tem da capacidade de fazer as modificações no produto e ser replicado para o nosso modelo de manufatura, ok? Então, está lá, já com detalhezinho, já com raio adicionado, né? Ok. Beleza? Então, esse vídeo, eu vou parar ele por aqui. a ideia realmente é mostrar para vocês essa integração funcionando, as capacidades que ela traz para a gente e as vantagens, né? E eu vou fazer um outro vídeo um pouco mais elaborado mostrando um pouquinho mais esse fluxo de alteração, tá? Mas a ideia desse vídeo aqui era mostrar, fazer esse overview mesmo, mostrando essa integração do Soledad com NX, tá? Por favor, se gostaram do vídeo, por favor, dá um like para a gente aí, se inscreve no canal. Também, se você estiver em dúvidas, quiser fazer alguns comentários, eu vou deixar aqui embaixo também os nossos contatos no Instagram, tá? Nossos meios de contatos aí com relação ao nosso canal, tá? Então, fique à vontade de fazer sugestões e poder agregar mais para a gente aí, para a gente poder fazer um conteúdo cada dia melhor para vocês, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado e até o próximo vídeo. tchau, 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 tchau,